O prefeito de Poção de Pedras, Júnior Cascaria, está na lista dos 150 melhores prefeitos do Brasil, segundo a enquete de opinião pública realizado pelo Instituto Tiradentes, nos estados da região norte e estado do Maranhão. Foi apurado que a administração de Cascaria obteve um alto índice de aprovação nos primeiros 150 dias de mandato. Na enquete, 56% classificaram o governo de Cascaria como ótimo, 19% como bom, 15% como regular e somente 10% como ruim. Entre os que classificaram o ótimo e o bom, o governo soma um alto índice de aprovação de 77% da população. Além desse alto índice de aprovação, o prefeito é considerado como um dos mais populares do Maranhão. Hoje a equipe da WebTV tem a honra de realizar uma entrevista com o prefeito municipal Júnior Cascaria, que vai falar um pouco aí do governo, desse segundo mandato, o que já foi feito, o que ainda há de se fazer. E para a gente é uma satisfação muito grande, viu prefeito? Hoje você aqui sendo o nosso entrevistado especial. Boa tarde a todos, especialmente a turma da WebTV. Quero aproveitar e parabenizar o trabalho de vocês. O lindo trabalho, o trabalho belíssimo, que está tendo uma repercussão muito grande em nossa região. Então, todos vocês estão de parabéns. Júnior, por falar de parabéns, hoje a gente começa a nossa entrevista falando do Instituto Tiradentes. O Instituto fez aí uma enquete e avaliou os 150 melhores prefeitos do Brasil, na região do Norte e Nordeste, e você está entre os 150 prefeitos que mais desenvolveram o trabalho. É gratificante, isso é o que nós ganhamos a recompensação do nosso trabalho, trabalhando dia e noite em prol dos municípios, nossos municípios também. E essa pesquisa, essa aceitação, essa aprovação, 77% é gratificante. É a conquista do nosso grande trabalho e o reconhecimento do povo. E, Poção de Pedras, nesses dez meses que se encaminha no seu segundo mandato, a gente vai fazer uma pequena, uma mini retrospectiva com relação às datas que foram comemoradas. E a gente começa pelo São João, que foi uma repercussão. Não que o São João foi o primeiro, mas foi uma coisa que você resgatou. Primeiro teve a posse, em janeiro, depois veio o aniversário da cidade também, com bandas grandes. E aí veio o São João, que ficou na história de todo o Médio Meirinho. O que você tem a dizer a respeito de você trabalhar tanto como na infraestrutura, na cultura, na educação, a secretaria, todas as secretarias, você vem dando total assistência? Bom, isso é uma grande importância. Desde a primeira gestão, nós conseguimos resgatar todas as datas comemorativas do município. Umas datas muito importantes que tinham esquecido. Então, graças a Deus, é aniversário da cidade, é o Carnaval, é o São João, é o 7 de setembro, é a vaquejada, é a cavalgada que não existia, e o dia das crianças, o dia das mães, dia dos pais, Natal, enfim. É o dever de um gestor, é trabalhar pela infraestrutura, saúde, educação. E hoje o nosso foco maior, quero dizer para vocês, porque todos os prefeitos falam muito de saúde, educação, e infraestrutura, e esquecem da agricultura familiar. Então, hoje eu sentei com o secretário, tomei um café de manhã com o presidente do Sindicato Rural, e em breve vamos anunciar aí muitas coisas boas para a agricultura familiar de poção de pedras. Júnior, uma aprovação, a gente voltando para o Instituto, você como que está incluso nos 150 prefeitos, 77% é um percentual muito alto, não é? Bom, bom mesmo, porque a dificuldade dos gestores hoje, tanto do Maranhão como do Brasil todo, a dificuldade maior é você honrar uma folha de pagamento. E, graças a Deus, poção de pedras, nessa minha segunda gestão, estão pagando todo o funcionalismo dentro do mês. Entre o dia 26 e o dia 28, estamos pagando todos os funcionários. Então, a dificuldade que os colegas têm, eu estou superando isso. E o pouco que sobra, estamos investindo na educação, saneamento, infraestrutura, fazendo estrada, reformando escolas e lutando, lutando porque temos que fazer isso, temos que correr atrás, que é muita despesa e os recursos são poucos. Então, você tem que ter a sabedoria, o equilíbrio de não desperdiçar o pouco que entra no seu município. Júnior, vamos falar um pouco de política. A gente sabe que a política já passou, e você quebrou o tabu. E a nossa equipe de reportagem, ela foi às ruas de Poção de Pedras, e a gente perguntou se valeu a pena, a gente perguntou para a população se valeu a pena ter quebrado o tabu. E a população respondeu, a gente fez as dez primeiras, os dez primeiros esquisitos, por que valeu a pena quebrar o tabu? Em primeiro lugar ficou o funcionalismo público, o pagamento, em segundo lugar ficaram as obras, que você não tem parado, e por aí vai, só coisa boa, as pessoas realmente alegando que valeu a pena ter quebrado esse tabu. E eu acho que isso é muito importante para um prefeito. Muito importante. Graças a Deus, o povo quis, aprovou, me reconduziu ao segundo mandato, e eu continuo trabalhando. Então, foi uma esfera que não parou. Eu terminei o mandato e comecei outro. Então, isso é bom, já aprendi muito no primeiro mandato, estou corrigindo os erros do primeiro mandato para que eu não peque no segundo mandato. Então, é por isso que as coisas estão andando, e o funcionalismo em dias, projeto para 2018, muitos bons, vamos iniciar o ano que vem, já colocamos vídeo de monitoramento na cidade, para diminuir a bandidagem, e investir, investir em ação social, na infraestrutura, temos três pontes de madeira ainda no nosso município, na nossa sede, e em 2018, quero acabar com essas três pontes de madeira, vamos asfaltar quatro povoados ainda esse ano, e correr atrás de mais recursos. Então, ninguém está brincando, é trabalhando para o São Luís, e correndo para São Luís, atrás de recursos. Júnior, você tinha medo do tabu, hoje a gente conversando com o prefeito, eu vou fazer muitas perguntas, que eu tenho certeza que muita gente, hoje, queria estar aqui, para fazer essas perguntas, que são de curiosidade mesmo, não como prefeito, mas assim, você imaginava que você fosse quebrar um tabu, uma coisa que repercutia tanto? A certeza que eu tinha, na primeira eleição de 2012, era a mesma certeza que eu tinha da minha reeleição, então eu nunca tive nenhum pico de dúvida, eu visitei menos, e graças a Deus, tive a mesma diferença de voto, proporcionalmente, ganhei com 56% em 2012, ganhei com 56% em 2016, então, não tinha nenhuma dúvida, tinha certeza da nossa vitória. Júnior, você hoje, você é um homem assim, que se sente realizado? Sou homem realizado, graças a Deus, tenho uma família muito linda, uma esposa linda, tenho a minha filha Camila, tenho meu filho Tiago, e Deus me presenteou, depois da minha eleição, me presenteou com uma princesa muito linda, que foi a Nina, que hoje está com 27 dias de nascida, e Deus só tem me abençoado, então, hoje eu só peço, só faço agradecer, não peço mais nada, porque ele já me realizou todos os meus sonhos. Quando passou na tua cabeça, Júnior, você prefeito de Poção de Pedras, o que que te incentivou? Na verdade, eu não tinha essa vontade de ser o prefeito, foi uma ocasião, eu voltei para Poção de Pedras, comecei a investir em Poção de Pedras, comecei a construir minha casa, e o povo começou a falar em meu nome, meu nome, e, infelizmente, tinha um gestor na época que não simpatizava com o povo, e o povo não simpatizou com ele, e foi por isso que meu nome cresceu, e deu certo, estamos aqui, hoje é nosso quinto ano de gestão. Os poços pedrenses podem apostar, sim, na política, você ir mais longe? Olha, Vicenço, eu sempre digo, o pessoal pergunta, e aí, prefeito, vai para deputado? Vai para deputado? O futuro só Deus pertence, então, vamos esperar mais para frente o que pode acontecer. Todas as pessoas que a gente tem conversado, às vezes as pessoas perguntam, a imprensa de Poção de Pedras, o teu prefeito é muito simpático, você hoje, Júnior, é considerado um prefeito, pelo menos aqui na região do Médio Mearim, um dos prefeitos mais populares que tem, é você, e assim, é difícil conseguir isso, ou já faz parte da tua vida independentemente da política? Na verdade, essa minha simpatia, vem de berço, porque eu sempre fui humilde, não foi o meu sucesso, como empresário, e nem como político, porque o ruim de um ser humano, ele errar, ele esquecer a sua origem, o homem que esquece a sua origem, ele perde sua identificação, então por isso que eu continuo sendo esse menino humilde, alegre, extrovestido, como sempre. As pessoas brincam, que às vezes até estão chateados, hoje eu estou chateado com o prefeito, porque isso é natural, mas dizem que tu tem assim uma coisa, que quando chega perto do cascaria, o cascaria abraça, beija, e aí todo mundo se derrete logo, eu acho que isso já vem de berço, igual você fala, né, Júnior? É, eu sou muito carinhoso, sou muito brincalhão, tem gente que interpreta mal, né, e quer jogar para o lado do mal também, mas esse é meu jeito, nasci assim, cresci assim, e vou continuar sendo assim. E o pessoal aprovaram, né, os pedrenses aprovaram, já acostumaram com a administração do cascaria, e para a gente é um prazer muito grande, sabe, Júnior, a gente ter você como prefeito, hoje poder realizar essa entrevista, que foi difícil, não é fácil, devido a sua agenda de muita correria, e aí você pode mandar um abraço para todos que estão assistindo a entrevista, poços pedrenses, e também o pessoal que está aí fora, o pessoal de poção que for embora. É isso aí, gente, eu mais uma vez agradeço aqui a presença da Web TV, né, o canal que está dando certo, a Vicença, o Bito, o Fernando Melo, Messias, aí o Topontes, então, Poção de Pedras está de parabéns com essa grande equipe, e vamos continuar assistindo a Web TV. São imagens de Francis Filho e edição, Vicença Cristina, para mais uma edição da sua Web TV.